Fala pessoal, tudo bem? Deilton Basco falando. Quem nunca teve medo? E o medo não quer dizer apenas medo de barata ou medo de filme de terror ou medo de escuro, mas medo da vida mesmo. À medida que a gente cresce, a vida vai deixando de ser brincadeira, vai ficando séria e a gente vai percebendo que os nossos resultados estão nas nossas mãos. Só que aquilo que é registrado na nossa mente durante a infância, com o convívio, com os pais, com a sociedade, com a cultura, aquilo vai fazendo parte da gente, criando crenças. E quando a gente é adulto, a gente precisa que as coisas aconteçam daqui pra frente, mas muitas vezes a gente age em função daquilo que está de hoje pra trás. Ou seja, a nossa história acaba sendo o nosso vilão, quando na verdade a gente pode usar, através do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, usar a nossa história a nosso favor. Eu poderia colocar o medo em três etapas, sendo que a primeira delas seria o medo do fracasso. Através de fatos que ocorreram na nossa vida, ou com a gente, ou com os amigos, ou com um parente, o nosso pai muitas vezes, uma situação financeira, um emprego que perdeu, ou um parente que fez mal, uma traição, enfim, a gente vai absorvendo aquilo que acontece no meio e com a gente, e a gente acaba gerando um medo, um medo de fracassar. E o medo do fracasso, ele está coligado com o medo da rejeição, porque muitos de nós temos medo de ser abandonados, e isso também tem a ver com a nossa história. Pessoas que têm a infância muito triste, rejeitadas pelas pessoas, muitas vezes não conseguem se sociabilizar por causa das suas características de caráter, e acabam se tornando pessoas solitárias mesmo. E quanto mais sozinho a gente fica, mais as pessoas parecem que reparam e não fazem questão de estar junto, mas acabam tirando sarro da gente, acabam maldizendo, rotulando, enfim. Isso é um círculo vicioso, acaba derrubando como uma bola de neve, que vai trazendo resultados negativos para a gente. Um terceiro medo seria o medo do sucesso. Muita gente tem medo do sucesso, até porque tem medo de ser cercado de pessoas interesseiras, ou tem medo de que se fizerem sucesso, ou ganharem muito dinheiro, poderão se tornar pessoas soberbas, e aparecidas, exibidas e tudo mais. E tem medo de perder amigos, porque até então você tem aquela característica de humildade, que todo mundo gosta de você, porque você é humilde, você é simplesinho, mas você é humilde. Você não tem nada, ou não conquistou nada, ou não quer saber de nada, mas você é humilde, e isso que importa. Então você tem medo de assumir a responsabilidade da tua vida, ter bons resultados com isso, e aí acabar sozinho, porque as pessoas vão achar que você não é mais humilde. Olha, só nesses três minutos e meio aqui que eu estou falando, um monte de mentiras que o nosso subconsciente prega para a gente. O nosso subconsciente, na verdade, ele quer privar a gente do esforço, do gasto de energia que, segundo ele, ele julga como desnecessário, porque coloca a gente numa zona de conforto. E zona de conforto não existe, né? O conforto está lá no futuro, o conforto está no sucesso, porque se a zona de conforto fosse realmente confortável, a gente jamais ia ter sonhos, porque a gente já teria alcançado os nossos sonhos. Então zona de conforto é uma mentira. Zona de conforto é uma mentira que o nosso subconsciente prega para a nossa mente consciente, e a gente acaba comprando essa ideia, e aí fica naquela de que time que está ganhando não se mexe. Acontece que não está ganhando. Esse é o problema. O medo faz a gente procrastinar. O medo, bem como o perfeccionismo, que a gente vai falar num outro capítulo, num outro episódio, vamos lidar por enquanto com o medo em alguns episódios, né? A gente vai falar disso, porque é muita coisa a ser dita. Como é que você combate o medo, né? Primeira coisa, você precisa entender quem você é. Se você não entende que a tua capacitação está em Deus, e Ele te fez segundo a sua imagem e semelhança, e Ele colocou em você características que outras pessoas não têm, ou seja, você é uma pessoa única, que é um ser único, cheio de dons e talentos que precisam ser usados. E muitas vezes, pelo medo, a gente enterra, porque tem medo de ser visto e fracassar, porque tem medo de dar certo e acabar esquecendo das coisas simples, deixando pessoas simples para trás. Pessoas desse tipo acabam assistindo as outras pessoas e se apegando ao lado negativo. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo que foi embora para os Estados Unidos e está fazendo sucesso lá, não importa onde. E aí você se apega no quê? Ah, mas essa pessoa largou a família, ela está sozinha, ela está sofrendo, está com depressão e tudo mais. Esses são os efeitos colaterais que se resolvem. Mas o que está na lista de prioridades do teu sucesso? O sucesso em si. E o sucesso está ligado ao teu sonho. O que você sonha em ser? Se eu fizesse aquela pergunta que eu faço para a maioria dos meus clientes de coaching, o que precisa acontecer ainda esse ano, para que esse ano seja um bom ano, se não um melhor ano da tua vida? O que precisa acontecer? Se você for a fundo e com muita sinceridade e comprometimento com a verdade, você vai dizer o teu sonho para mim, você vai botar para fora aquilo que está ligado, aquilo que você sabe fazer. É difícil eu ver uma pessoa boa de futebol que chega para mim e fala meu sonho era jogar ping-pong. Porque a pessoa está fazendo o que gosta, ainda que não esteja jogando profissionalmente, esse é o seu sonho, mas ela está fazendo o que ela ama, ela está em caminho disso, ela está buscando o teu sonho. E muitas vezes, gente que eu conheço, por exemplo, que ficou velho para o futebol, vai, porque no futebol você tem que entrar muito cedo, porque a carreira é muito curta, você tem que fazer muita coisa em pouco tempo. Tá, está velho para o futebol, o cara acaba realizando o sonho dele, no legado, acaba realizando o sonho dele, colocando outras pessoas para jogar, montando uma escola, patrocinando o filho ou amigo do outro. De uma forma ou outra, essa pessoa vai estar envolvida com o seu sonho e ela vai realizar o seu sonho em outra pessoa. E é a questão do legado e da relevância, que também é sucesso. Então, não abandone o teu sonho por causa de medo, mas aprenda a vencer o medo. Existem formas de você vencer o medo, uma delas é você saber quem você é, como eu disse, saber em Deus quem você é, a segunda é identificar que tipo de medo você tem agora, se é o medo do fracasso, se é o medo da rejeição, se é o medo até do sucesso, se é o medo da morte, se é o medo de escuro, medo de quê? E o segundo lugar é medo de onde vem esse medo, tentar encontrar o fato que te fez sentir esse medo. Às vezes a gente não consegue lembrar, está tão arraigada no subconsciente, que precisa de uma intervenção, de uma ajuda profissional, não importa, abra-se para essa situação. E depois você vai matar as objeções, tudo aquilo que te faz pensar pequeno, tudo aquilo que leva você para uma autoestima muito baixa, sabe? E vai vencer essas interferências, matando essas interferências, ressignificando crenças, trabalhando a questão dos valores, para você se tornar a sua melhor versão, digamos assim. E por último, você vai, por último não, penúltimo, você vai potencializar aquilo que você tem de bom. Todos os seus recursos, todas as suas aptidões, dons, talentos, tudo aquilo que você sabe fazer, que as outras pessoas não sabem fazer, senão tendo que estudar muito, você vai e faz tranquilamente. Aquilo é teu ponto positivo, aquilo é teu talento. Como é que esses talentos podem ser usados para vencer o medo? E por último, estabelecer um plano de ação com foco em vencer o medo, em dominar o medo, desenvolvendo a autoconfiança necessária para que você não sinta mais aquele... Bom, frio na barriga todo mundo sente, mas não é o frio, é o gelo na alma, aquela coisa que te paralisa, te bloqueia e faz você gaguejar, isso você não precisa sentir, você não tem que ter esse tipo de sentimento. Friozinho na barriga é normal, e medo todo mundo sente, mas o que muda de uma pessoa para outra é a forma com que lida com o medo. Então, você tem que parar e prestar atenção nisso. Como é que você lida com o medo? As pessoas corajosas não têm ausência de medo, as pessoas corajosas lidam com o medo de uma forma corajosa, é diferente, elas não deixam de sentir o medo, elas respeitam aquele medo, trabalham o medo e vão e enfrentam. É assim que tem que ser. Bom, eu quero fazer um convite para todos vocês. Eu coloquei numa ferramenta que eu uso no Messenger um período de três dias de conteúdo que eu chamo de vencendo o medo. Isso pode ser usado no teu ministério, na tua carreira, no teu trabalho, enfim. Não importa o que você faça, não importa qual é o teu sonho, eu acho que esse presente é para você. Você vai clicar no link que tem na descrição, que eu vou colocar nessa descrição, e depois você vai, que esse link vai te direcionar para o Messenger, e aí você vai fazer a sua inscrição e a partir do próximo dia começa a receber três mensagens minhas. Então, o que acontece? Você tem que fazer a inscrição e prestar atenção no Messenger, porque o Messenger vai te avisar toda vez que tiver uma mensagem minha. Então você vai e abre a mensagem, porque no próximo dia é a próxima mensagem. Se você encavalar o conteúdo, você mesmo vai estar prejudicando o teu processo de melhoria. Tá bom? Então eu aguardo você no nosso mini curso gratuito, tá bom? É gratuito isso que eu estou te oferecendo, Vencendo o Medo. E clica no link e te vejo lá. Muito obrigado e até o próximo Daily Cast. Tchau, tchau.